Vocês tiram sarro da população brasileira? Vocês tiram sarro das pessoas que estavam orando lá, que estavam com a bandeira na mão? O Rogério Corrêa publica nas redes sociais dele chacota atacando o deputado Nicolas? O pastor da Chopi fica ofendendo outros deputados aqui também? E acham ruim de eu rir da cara de vocês? E acham ruim eu ridicularizar vocês aqui, pessoalmente e não pelas redes sociais? Me chamam de palhaço, de quinta série. Mas vocês acham que a gente é burro pra acreditar nessas narrativas de vocês? Nem nós e nem a população brasileira. Rir de vocês na sua cara é um ato muito mais de coragem do que de covardia. O que eu tô fazendo aqui na CPMI não é nem 10%, presidente, do que a Sâmia tá fazendo lá na CPI do MST. Não é nem 10% do que o Randolfe fez subindo em cima dessa mesa. Não é nem 10% do que esses deputados meia boca estão fazendo aqui. Quando eles ridicularizam, xingam e ofendem os convocados face a face. Então se o senhor me repreende por sinais de mão, se o senhor me repreende por sorrisos, vai ter que repreender uma população inteira que não aguenta essa falsa historinha que estão tentando contar. E o meu nome, presidente, o senhor sabe muito bem. O meu nome é Abílio.